Olá, a humanidade enfrenta diversos desafios ligados às mudanças climáticas. Queimadas recorrentes, escassez de água e poluição, por exemplo, são problemas antigos, mas que persistem em continuar no Brasil e também no restante do mundo. Pois é, pensando em apresentar caminhos para a resolução desses problemas, um livro internacional, que em tradução livre significa Manual de Avaliação de Impacto Ambiental, foi editado com a contribuição do Alberto Fonseca, que é professor do Departamento de Engenharia Ambiental aqui da UFOP. A obra reúne textos de 49 autores nacionais e internacionais que, por mais de dois anos, trabalharam na produção e na revisão da escrita de estudos sobre os mais de 50 anos de elaboração e implementação de políticas de impacto ambiental. A repórter Karina Pérez conversou com o professor e ele explicou que esse tipo de publicação se destaca pelo seu longo processo de pesquisa, escrita e revisão. Confira. É um processo muito demorado e muito rigoroso. Isso torna esse tipo de livro um livro que você não faz a todo instante. É uma espécie de compilação do Estado da Arte. Na nossa área, a gente costuma ver um livro desse publicado de 5 em 5, 10 em 10 anos. E, portanto, é uma grande responsabilidade e um orgulho para um professor da UFOP poder estar nesse papel de fazer uma publicação que reúne o Estado da Arte de um assunto que afeta o planeta inteiro e que vai estar, literalmente, nas universidades internacionais de vários lugares, ajudando a disseminar esse conhecimento. Alberto também explicou a importância da avaliação dos impactos ambientais e disse como esse estudo pode interferir no nosso cotidiano. Veja. A avaliação de impacto ambiental é um instrumento de política ambiental que surgiu nos Estados Unidos no final da década de 60 e que alastrou para todos os países, inclusive para o Brasil. O Brasil é mais um país que faz avaliação de impacto ambiental. aqui a gente faz quase sempre no contexto do licenciamento ambiental. Você precisa de uma licença para empreender, para desenvolver alguma atividade, fazer uma obra, e para que o poder público possa tomar a decisão se dá ou não a licença, a gente tem que fazer essas avaliações de impacto ambiental. E, portanto, é crítica a avaliação de impacto ambiental para a qualidade das obras, para a qualidade das atividades e para a qualidade do nosso território. E meio ambiente, no Brasil e no mundo todo, é um termo muito vago que inclui pessoas. Então, essas avaliações de impacto ambiental lidam com questões como impacto imobiliário, impacto em comunidades, mobilidade, trânsito, além de fauna, flora, qualidade do ar. É um instrumento poderosíssimo, não é à toa que ele alastrou para o mundo todo, que afeta o dia a dia do cidadão. A gente, então, precisa de boas avaliações de impacto ambiental para que a gente consiga o tão sonhado desenvolvimento sustentável. Diante das recentes tragédias ambientais que afetaram o Ouro Preto, como as fortes chuvas, os deslizamentos de terra e os incêndios, Alberto disse que o município não possui uma avaliação de impacto ambiental em nível local. Porém, diversas instituições, como a UFOP, vêm trabalhando para contribuir com essa área. Veja. O Ouro Preto não tem avaliação de impacto ambiental no nível local. A avaliação de impacto ambiental local está acontecendo já em milhares de municípios no Brasil. O Ouro Preto não é um desses lugares. Nós vemos muitas avaliações de impacto ambiental sendo coordenadas no nível estadual, pelo governo do Estado e, mais especificamente, no âmbito da Suprans. É uma instituição regional que cuida desse assunto aqui na nossa região. E também temos avaliações feitas por instituições federais coordenadas pelo Ibama. Temos, eventualmente, o setor privado fazendo avaliações voluntárias de impacto, mas o Ouro Preto tem uma espécie de política fragmentada de avaliações de impacto. A gente faz avaliações pontuais e fragmentadas e a gente perde a noção do todo. Nós, na UFOP, estamos preocupados com isso. Daí a criação de um outro projeto nosso, o Promossat, Programa de Monitoramento Socioambiental do Território Ouro Pretano, porque nós queremos integrar esse conhecimento e ser capazes de entender como que as várias avaliações de impacto que estão acontecendo nesses 1.245 km² de Ouro Preto, como que elas podem conversar e gerar uma visão mais holística do território. E, fazendo isso, a gente vai ver o óbvio. Nós estamos destruindo o território Ouro Pretano. É menos água, menos fauna, menos flora, ano após ano. Segundo o Alberto, o livro aponta caminhos práticos que podem contribuir para prevenir novas tragédias no município. Confira. A gente poderia usar o conhecimento do livro para prevenir impactos no desastre do Doce, dentro da nossa universidade, no Centro Histórico de Ouro Preto. A avaliação de impacto, como eu disse antes, ela permeia a vida do cidadão. Nós estamos lutando para subir o nível, aumentar a efetividade das avaliações de impacto para que a gente veja as melhorias, não na legislação, mas no território. Na prática, uma avaliação de impacto bem feita vai se desdobrar em mais florestas, mais fauna, mais flora, biodiversidade, menos desigualdade social, mais bem-estar e orgulho com os nossos modelos de desenvolvimento. Então, nós estamos, não só em Ouro Preto, mas em vários lugares do Brasil, de todo o mundo, nós estamos ainda muito aquém do que a gente poderia estar fazendo em termos de avaliação de impacto ambiental. Por enquanto, o livro está disponível somente em língua inglesa e pode ser adquirido nas principais plataformas digitais de e-books e também no site da editora da obra. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Tchau. 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 Tchau.